Alô amigos, estamos aqui no Bar de Zeca Barrão, centro da cidade de Caicó, vai ser o ponto daqui a pouco à noite de uma grande festa. O nosso amigo Assis, da Fácil Produções e Eventos, bate um papo com a gente. Hoje à noite é um esquenta para o Carnaval 2020, está começando praticamente hoje em Caicó, né? É, hoje aqui no Bar de Zeca Barrão a gente está realizando mais uma prévia, a terceira prévia de Carnaval hoje, onde a gente vai apresentar o príncipe e a rainha do Carnaval 2020, né? Que já ocorreu essa escolha e a gente vai estar aqui hoje a partir das 18 horas da noite, das 20 horas, convidando toda Caicó a vir prestigiar esse grande evento hoje, com a participação da banda Detedina, de Parelhas, e a Tufo Fonseca e a participação de Naldinho Cunha de Natal, né? Uma grande festa hoje à noite, que Caicó já respira Carnaval, encerrando as prévias hoje aqui de rua. A gente hoje está encerrando hoje à noite a partir das 20 horas aqui no Bar de Zeca Barrão, e estamos convidando todos vocês aqui a participar. Como é que é o acesso aqui, do público ao local aqui, ou como é que ficou pensado nesse sentido? É, para isso a gente montou uma estrutura, né, de banheiro químico. A gente está aqui interditando algumas ruas para fazer o isolamento, para dar segurança a todos aqueles que vêm prestigiar esse evento, e a gente também estamos com a equipe de segurança. Vamos fazer o que a gente pode de melhor para a gente atender esse público hoje, que vem fazer essa grande festa hoje à noite aqui no Bar de Zeca Barrão. Começar que horas aí essa festa? A partir das 20 horas, a partir das 20 horas da noite, a primeira banda já começa a se apresentar, né, com muita cerveja gelada, vai ser um encontro de amigos, então a gente espera que hoje seja um público muito grande aqui hoje no Bar de Zeca Barrão. A E-Point hoje é Bar de Zeca Barrão, hoje a partir de 20 horas, vem para cá todo mundo convidado, hein, Assis? É isso mesmo, vem para cá, e Caicó já respira carnaval hoje à noite, não vamos perder hoje de estar aqui fazendo parte dessa grande festa. Obrigado, Assis, e a sua empresa, blog Cardoso Silva, TV União, já dá cobertura no Carnaval 2020 em Caicó, vem para cá.